O presidente Lula participou hoje da cúpula virtual do G20, grupo famado pelas maiores economias do planeta. No encontro, Lula comentou o acordo entre Israel e o Hamas, que prevê a libertação de reféns no conflito que se iniciou no começo de outubro no Oriente Médio. O presidente também falou sobre o combate à fome e as mudanças climáticas à frente do G20. E quem tem mais detalhes sobre a participação do presidente no encontro é o repórter Pablo Mundin, que fala agora com a gente ao vivo do Palácio do Planalto. Boa noite, Pablo. Como foi o discurso do presidente aí nessa cúpula virtual? O discurso marcou o início da presidência do Brasil no G20, que acontece a partir de dezembro. Boa noite, Ana, Roberto e a você que nos assiste. Durante reunião da cúpula virtual do G20, grupo que reúne representantes de 19 países e da União Europeia e representa 80% da economia global, o presidente Lula disse que o foco na liderança do bloco será a redução das desigualdades com o lema Construindo um mundo justo e um planeta sustentável. Aos líderes do G20, Lula disse que serão criadas duas forças-tarefas. Uma contra a fome e a desigualdade e outra contra a mudança climática, além de uma ação voltada à bioeconomia. Lula lembrou que o Brasil será a sede da COP30 em 2025 e que pretende chegar a Belém do Pará com uma agenda climática ambiciosa, que assegure a sustentabilidade do planeta e a dignidade das pessoas. Outro tema do discurso do presidente foi o conflito no Oriente Médio. Lula celebrou o acordo entre Israel e Hamas para a liberação de reféns e disse que espera que a trégua na guerra seja duradoura. Esta é a primeira vez que o Brasil assume a presidência do G20 desde a criação do bloco em 1999. A liderança brasileira no grupo começa em dezembro e vai até novembro do ano que vem. Neste período estão previstos mais de 100 reuniões oficiais em várias cidades do país, que incluem mais de 20 encontros ministeriais, além de 50 reuniões de alto nível e eventos paralelos. Já no dia 18 de novembro de 2024, acontece a 19ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo, evento que vai acontecer no Rio de Janeiro. Eu volto com vocês. Obrigado.